Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, estamos ainda aqui na estrada Estamos no Paraná, mas a gente vai voltar para o Rio Grande do Sul Estamos aqui na beira da rodovia E o marido foi lá ver se tem marmitex ali Aliás, tem marmitex ali, né gente? Pensa no calorão que tá aqui dentro do caminhão Continue acompanhando nossa viagem aí Ele pegou marmitex ali, gente, ó Comi que não aguentei, Sofia tá comendo aqui ainda O marido tá comendo Quando a gente tava vindo, tava isso Agora na volta também, ó Pior que de manhã ainda tava fresco Agora tá só bem quente E de novo esse engarrafamento aqui na rodovia Paranaguá Olha, gente, modo cartaruga Olha, gente, agora começou a andar um pouquinho Olha as montanhas, gente, que linda, ó Por causa do desvio, gente Todos os transtornos, ó De novo Mas estamos andando, graças a Deus Nós estamos descendo uma serra aqui Muito bonita, ó Serra do que? Serra da Garuva Tem ela em outros vídeos Então, Garuva O que eu falei? Ele falou Garuva Garuva, olha Olha, gente, essa área quadriculada vermelha e branca É a famosa área de escape Que já salvou muitas vidas aí, ó Para os veículos que perdem o freio Aí entra ali, ó Na área de escape, ó E tem pedregulhos E aqueles barrios cheios de quê? De pedra? Água Cheio de água Ah, eu vou lá tomar banho Cheio de água ali, ó Deve estar fervendo, ó, gente Foram salvas já 302 vidas Gente, paramos aqui para tomar um caldo de cana geladinho Que delícia Gente, paramos nesse posto aqui, ó Itajaí Já tomamos banho, já jantamos E já Já jantamos Já tomamos nosso banho, ó Tá chovendo Agora parou mais Mas tá cada relâmpago, gente Nós sempre paramos nesse canto aqui, ó Que tem as piscinas, ó Sempre nesse canto Sempre pega internet Hoje não quer pegar internet Não sei por quê E o marido foi no banheiro Olha ele lá, ó Gente, deixe seu joinha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Estamos indo de Santa Catarina para Rio Grande do Sul Tchau Tchau Tchau